E o Fala Brasil de hoje começa com uma grave denúncia contra um professor de educação física em Porto Alegre. Ele está sendo investigado pela polícia por importunação sexual. São pelo menos 10 acusações das alunas. A direção do colégio também pode responder por tentar acobertar os casos. Por trás dos muros dessa escola, jovens estudantes sofriam caladas, pelo menos até agora. Começou quando a gente estava na aula de educação física dele e aconteceu duas vezes. E ele passou a mão no meu ombro, eu descendo para o seio e tentou passar a mão na minha coxa e eu disse não. Ele era o professor de educação física dessa estudante, que não se identifica por medo e vergonha. Ela está matriculada no primeiro ano do ensino médio da escola estadual Dr. Clicério Alves, na zona sul de Porto Alegre. Os episódios de assédio aconteceram dentro da instituição e em horário de aula. Nem sempre o não era aceito pelo professor. Ele falava que a gente estava bem grande e que a gente não era mais criança. Os abusos aconteceram uma, duas, três, dez vezes. Esse é o número de alunas que até o momento procuraram as famílias e a polícia para denunciar a conduta do professor. A direção da escola também é alvo de denúncias. Mas, segundo pais e alunos, a responsável pela coordenação tentou impedir que as reclamações saíssem do colégio. A fala da diretora em sala de aula foi gravada por uma aluna. Mas o que vocês querem que a gente faça? Ah, então vocês vão deixar o professor assediando os alunos aqui até acontecer alguma coisa pior, tipo estupro? Não, o que vocês querem que a gente faça? Que vocês dêem um jeito nisso. No caso da Secretaria de Educação, a gente conversou com o professor com orientações, agora retirar o professor da escola não dá a gente. Em mais um trecho, outra professora minimiza a denúncia de abuso. E não foi assédio, assédio de fato. Só uma das meninas que foi assediada. O professor de educação física foi afastado temporariamente. Uma investigação está sendo feita pela polícia civil. Ele é suspeito de importunação sexual. Eu quero justiça, né? Porque não é uma coisa que se faça, né? Principalmente dentro da escola que é um local que é para proteger os nossos filhos. E acabam indo para ali sendo assediados, né? Música